Música 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 Malta, como é que é? Vamos andar em mais um onde Está aqui o meu amigo Leandro É Leandro não é? Como é que os amigos te conhecem? É para o que amigo? Leal Street Leal Street, pronto Trouxe-nos aqui um ondazinho bacana Um EG, vocês já vão dizer É mais um EG e tal, nunca tivemos um EG destes aqui Isto é um EG com K Ou vocês vão dizer, ah mas K não Nunca tivemos um EG K24 Isto é um EG K24 Eu só vos vou deixar um cheirinho Muito suave do que o carro É capaz de fazer porque isto ainda tem uma bilhazinha A gente já vai Ou seja, isto é um EG K24 Feito por um amigo CopyMotoSport Com bilha Agora, antes da gente continuar aqui o vídeo Antes do rapaz dizer o que é que tem O material, vocês vão deixar o like Subscrever já E a gente já continua o vídeo Vai, fique por aí E até já Tchau 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 Migo Leandro, obrigadão por ter trazido aqui este carro, o teu bro estava a dizer que já eram para ter trazido o outro, que acabei de dizer que foi o que deu origem a este, não foi? Foi, eu tive outro carro, depois tive que vender, não trabalhava, vendi, tive coisa da pena, vendi ao meu amigo Daniel Alves. Mas vocês já eram para ter trazido o outro? Já era para ter trazido. Olha, fecha só uma becazinha ao vídeo, tá bom, tá bom. Depois disse, tem que fazer outro. Pronto, o tempo que fui fazendo e olha, está aqui. Olha, então vamos começar pelo carro IC. Isto é um, o carro é um quê? É um 1500 LSI. É uma base LSI? Sim. Tu compraste o quê? Do avôzinho, original? Não, por acaso o carro estava um bocado maltratado, era de um amigo meu, irmão que já sabia que ele já tinha parado à bué. E comprei-lhe o carro e passei tudo. Pronto, o meu, que eu tinha um canadiano, mas tive um azar, pronto, tivemos de trocar tudo um para o outro. E pronto, pontei este cartinho. Ok, isto era um LSI. Que agora da LSI já não tem nada. Olha, começamos por baixo, que eu já vi que este carro não é só o motor. Como a gente estava a falar ali, com câmeras desligadas, há aqui alguns carros que vêm aqui que é só o motor. Tu aqui não. Tens uma boa travagem. Que travagem é que isto tem? Tenho travagem Civic TPR, ranhorada e perforada. Ok. Civic TPR, são quanto? É 300. Já é 300? Ok, ok. Hoje é 16. Este carro não tinha disco atrás. Também meteram. 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 Bacana, bacana. Para quem não sabe, os LSI são de tambor atrás. Dá nota que não está tão ligada assim. Só os ESI 125 e os VTIs é que vêm em disco. Este teve que levar a troca. Tem servo freio também de Civic TPR. Há o servo? Ok. Tenho... Travagem, termalhas de aço. Às 4? Já, às 4. Puxa. Malta, é uma diferença andar de um 20 com um 24 assim assim... Assim de baixas. Assim de baixas. É uma diferença. Isto parece o meu compressor e não tenho compressor. O carro não era fácil. É muita... E quando não tinha LSD então... É muita... Ah, diz LSD. Então já tinha. Brutal. Então olha, fala-me de periféricos que o carro tem. A nível de barras, essas coisas assim. Começamos por baixo. Tenho suspensão Boring Sport, com molas HR, regulável de endureza em altura. Tenho barras de coração original VTI atrás e à frente. Ok. Olha, fala-me uma backup mais alta é que o teu carro faz barulho. Tem barra 3 pontos à frente. Barra na mala. Pronto. Em termos de barras, não tenho mais nada de inspecção. É isso. Não, o carro está... Está seco. Vou fazer os teus peixes? Tenho os Brixen. À frente e atrás. É um bagaço do caralho. Não está bom. Tem muita força, viu. Muita força. Tem muita força remédios. Tem muita velocidade. Cada coisa que o carro dá, meu. A nível de interior, já vamos à parte da mecânica, senão vocês apagam já o vídeo e a gente já diz o que é que a mecânica tem. A nível de interior, do que eu consigo ver, temos aqui um volante original do Integra Type-R ou Acorde Type-R. Também vem nos Acordes. Temos um quadrante EP3. Muita bacana. A malta costuma meter aqui os do Integra, mas isto também está muito bacana. Temos umas Bright, tecido aqui Bright, com os tapetes personalizados. Estes banquestares são o tecido do Integra, não é? Não, mas deixo de tomar praticamente parecido ao do Integra. Era para comprar, mas depois não apareceu nada a preço. E disse, olha, estou aqui, fica uma coisa nova. Ou seja, é como se fosse o interior do Integra. Isto tem folgrinhas da porta também. E há folgrinhas da porta também todas, estilo Integra. Lembrando, isto é um carro de vidro à manivela. Portanto, já estamos aqui a ver que estamos a andar num chassi leve. Não tem peso do electric. É a old school manivela. Não tem assim, nada, não tem teto de abrir. Este carro deve ser levesíssimo. Pensa 9 centímetros. Por isso é que ele sai assim. Brutal, brutal, brutal. Olha, não vamos deixar a malta ficar mais ansiosa ainda. Eu estava a pensar em dar ali umas curvasinhas, mas ele está a arruçar aqui. Ele passa atrás um bocado, a suspensão está, eu meti aberta para não ficar muito rir em estrada. Ok. E o gajo como dorme, como toca. Eu estou a ver que ele, aparentemente, é um carro que se porta boeta ali a curvar. Já estava a pensar ali em dar umas curvasinhas. Mas como está a arruçar, não vale a pena estar a gastar pneu, nem a sujar o carro. O carro fica sujo. Olha, fala-me de mecânica. Temos um K24. É um bloco K24 de origem. Tem cabeça K20. Tenho injetores. Quais injetores tens? Epá, não sei. Tem monolém que sabe dizer melhor que eu. Sei que tenho a divisão M2, com borboleta de 70. Tenho camis Brinecrawler 3. Tem uma camiseta já. Fator de descapo. Comprei ao propel de letras. Diz o quê? 4, 2, 1. 4, 2, 1. E a linha. Linha de 76. 76, pois, é. Outra coisa é que a malta fala muito, quando eu disse que o Honda tem 76, já atmosférico que ele era 76. A malta, 76, não, os Ks querem duas coisas, grande admissão e grande escape. Se um Ks tiver uma grande entrada e uma grande saída, é meio que a minha dá para o sucesso. 76. E a minha final? Também é de 76 VEBRA. É VEBRA? É VEBRA. Ok, ok. Tenho o banco de motor Fidanza, é alumínio. O quê? 4K? Tem 3,6K acho. Bastante leve. Bastante leve. Tenho o autoblocante do DC-5. Pronto. A janta tinha umas ultra-legera. Ah. Então isto, para por agora está bem, com a LSD e tudo. Olha, então... Eu dei esse tempozinho há pouco, também fui buscar lá o Daniel. Estamos aqui na alma, ainda posso dar um cheirinho agora mais a sério. Se quiseres, podes se ligar em vida. Ainda não, ainda não. Certo? A atmosférica agora. Olha a moto! Andamos ainda a atmosférica, certo? Claro. Agora diz-me lá, como é que isto se liga à vida? É aquele que dá um de lado. Aqui. Para cima. E depois é só carregas na cozinha deste lado. Deste lado? Ya. Ou seja, não está como o normal que eu já te comentei. É sempre carregas a fundo. A partir do momento que acionas, sempre carregas a fundo e ele vai sempre bem. Aqui não. Eu não quis assim. Eu preferi fazer um mapa mais fraco. Tipo, menos um grau de admissão ou dois que eu quis e já não me lembro porque sei que este. Menos estes graus de admissão e fica um bocadinho mais fraco sem nitro. Sem nitro. E com nitro ficar afinadinho como deve ser e eu controvar com o dedo. Exatamente. Exatamente. Tu é que injetas conforme queres. Exatamente. Para arrancar de segundo eu nunca descarrego de segundo. É sempre meto a terceira e começa a descargar. Sim, sim. É isso que eu tinha a dizer. Vamos fazer aqui um teste. Vou esmarrar a terceira. Ai, é uma diferença. É. É. Olha assim. Sentes o carro a dar-me salto. Brutal. Brutal. O ovo tão bom, meu. E eu fiz um shotzinho mais pequenino. O que eu disse? Pá, queres uma cena para usar de vez em quando mas não fiável? Ou queres uma coisinha fiável para ires andando à vontade? Eu disse que não quero mais fiável. Como estava... Malta, vocês vão estar a dizer, já sei. Aí não me tem isto pois não. O carro não é meu. Eu ando sempre na segurança. Sempre trocava a mudança. O dedo sai da bilha. Mete-se mudança. Bilha. E pá, eu não sei se vocês conseguem ter a perceção aí do carro a subir. Mas aqui... Sente-se mesmo com isso. O carro já vai a puxar. Ainda sentes mesmo. Ainda se sente-se aqui o quê? É bom e diferente. É bom mesmo. Vou fazer outro teste. Vou fazer de quarta. Quarta. Vou esmagar e depois é que mete bilha. Quarta. É demais. É demais. Muito bom. Muito bom isto. Estavas-me a dizer. O shot que tens aqui é de... 50 cavalos. Vou desligar. É só desligar assim, não é? É. Está feito. É de 50 cavalos. É de 272 cavalos. É isso que eu tinha a dizer. Isto deu... Qual foi a jarda disto na atmosférica? Deu 272 cavalos com 264 de binário. Com 264 de binário. Com 264 de binário. E deu depois com o bilha 323 cavalos com 324 de binário. 300 e tal cavalos. Com cabeça, stock, para vender uma camisinha e bloco stock. Só o escapo de líder. A cabeça nem foi inventada. Pedimos só o escapo para a definição de origem e o bloco original. Estava a pensar em fazer agora as duas uma. Ou fazia este motor com bloco a homem. Fazia uma cena bacana. Ou estava a pensar, pronto, se vendesse esta mecânica, fazer um K20 turbo. É uma cena que eu nunca tive. Estava a ter nunca tive. Estás-me a deixar com uma vontade com uma bilha no compressor. Eu nem te digo. É uma cena fiável. É um short beta pequenino. Dá para um gajo andar, ué. É um gajo que quando se estica, dá-se jeito. Não é? Faz isto ou aquilo. Agora assim, já estou farto de fazer assos e o carro sempre impecável. Sempre igual. Tira as velas fora, tudo certinho. Não faz furo, não gasta óleo, nada, nada. Esta preparação toda, foi toda feita por termólico e por ti. Vocês dois. Copy Motor Story. Eu vou deixar na descrição o link dos homens. Dos carros, é que os mais bonitos que eu já tive aqui. E super, super equilibrado. O carro está muito bacana. Muito bacana mesmo. Estavas-me a dizer que a eletrónica foi o Kicic fez. O nosso amigo Kozalvar nos Bs é só tiros. Nos Ks não, porque os Ks não são muito amigos de tiros. Mas agora aos Bs o homem parece que vem do K8. Ok, ok, ok. Muito bacana. Muito bacana. Bem malta, foi isto. Uma conversa agradável aqui com o bacana Leandro. Preparação impecável, já vos disse mais que uma vez, está impecável. Da minha parte, só me resta agradecer à malta por trazer os carros. A vocês por assistirem. Por mim, está feito. Estou convertido à bilha. Queira Deus, qualquer coisa não se dê. E a gente não espete para ali uma bilhazita no EG. Só um cheirinho. Só mesmo aquele cheirinho da praxe. Da minha parte. Olha, vou-me despedir aqui. Como que posso ser com uma segundazinha? Podemos dar. Com bilha ou sem bilha? Com bilha. Eu quero bilha. Então, bilha, damos-lhe terceira. Não convém, senão segunda fica lá. Vá, 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 vá. Então vá. Despesa-me com uma terceira. E bilha. Já chega. Não vou gastar mais bilha homem. Pode haver aí algum fico maroto. Olha lá outra cheia. É pá, pronto. Não me passas a usar mais. Vem, malta. Obrigadão. Fiquem bem. E um ganda gás. Vem, malta. Com a devida autorização aqui do proprietário, podemos dar um arranquezinho parado. Vocês já sabem. Eu não conheço os carros, portanto, faço o melhor que posso, nas condições que tenho. Não é? Sem bilha. Sem bilha, sem nada, o carro já é uma charla do caralho. Olha, esqueci de perguntar uma coisa durante o vídeo. Quais são os apoios no barco que tens? Sabes a rigidez deles? Sei, 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 sei. Não estou a achar ele muito rico, meu. Sei, sei, sei. Devem ser o gajo dos meus, uns 60, quase de certeza. Porque eu não estou a achar o gajo muito rico, meu. Era só uma curiosidade a mim. Ele faz mais... Agora aqui dentro dá mais gosto porque a panela já está bem queimada. Estás a ver? Eu preparei lá uma micro usada. E estava a pensarmos em um pressionador para casa. Um gajo aí mais à vontade cá dentro. Tendo pressionador, penso que é tranquilo. Estás a vergonha. Estás. 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 Estás.